Bom, agora em destaque a previsão do tempo, a Paula Nobre aqui conosco, que nos informa sobre um fenômeno curioso no interior paulista. O que aconteceu, Paula? Muito curioso, Tiago e Adriana. Você que nos assiste, quem estava no interior de São Paulo ontem, nessa segunda-feira, olhou para o céu e viu ali o sol, um fenômeno conhecido como alo solar. Olha ele aí, que bonito, abrilhantando o céu da cidade de Ibitinga, interior de São Paulo, por volta do meio-dia e quarenta ali da tarde, primeiras horas da tarde, inclusive. Olha só que fenômeno interessante que abrilhantou o principal astro do nosso sistema solar, o sol. Ele foi visto, como eu disse, na região de Ibitinga, interior de São Paulo. Olha, para quem não conhece, esse fenômeno, ele é formado por causa das interações do sol com os cristais de gelo suspensos no alto da atmosfera. Então, a gente tem este efeito extremamente bonito. Vi mensagens aí das pessoas publicando no YouTube e no Twitter. O que é que está acontecendo no sol? Calma, gente. Este fenômeno, ele já acontece em várias regiões do Brasil, ele é extremamente comum e acontece também mundialmente falando. E voltamos para cá, uau, quantas novidades na previsão do tempo de hoje. Falamos sobre névoa, nevoeiro, alo solar e vamos à previsão do tempo, porque temos previsão de chuva ainda nesta terça-feira em algumas regiões do Brasil. Mas o que a gente consegue observar já é que as áreas mais claras do mapa, ou seja, o tempo firme, vai predominando e ganhando força em praticamente todas as regiões. Então, chove, especialmente no norte gaúcho, estado de Santa Catarina e no Paraná. Há alguns pontos de Santa Catarina e do Paraná, inclusive, nas últimas 48 horas, choveu mais de 200 milímetros. Muita chuva por lá e ainda atenção com essa chuva nesta terça-feira. Sul de Mato Grosso do Sul e sul do estado de São Paulo. Áreas de Mato Grosso e também da região norte do país, a chuva chama atenção? Chama atenção porque ela vem em forma de temporais. Mas ela acontece depois de um dia extremamente quente, com temperaturas muito altas. Então, essa chuva acontece de uma forma ali para aliviar também esse calorão. Nordeste do país, tempo seco e firme ainda, com máxima de 30 graus em Natal, 37 graus em Palmas. Temos um mapa do Brasil, inclusive, com temperaturas passando facilmente dos 30 graus, quase um verãozão aqui para a gente. 34 graus em São Luís, 33 graus em Manaus, Cuiabá, 34 graus. E vamos à capital paulista, que tem máxima de 22 graus hoje, 28 graus hoje. Aliás, a chuva na capital paulista muda um pouco o padrão. Se tínhamos uma chuva que acontecia amanhã e tarde, noite, incessantemente, todos os dias, essa chuva acontece agora em forma de pancadas rápidas no fim do dia. 28 graus hoje de máxima, amanhã, quarta-feira, dia das crianças, 12 de outubro, para os mais religiosos, dia de Nossa Senhora, 30 graus de máxima. E até o fim da semana, temos mais uma frente fria que deve diminuir a temperatura e também provocar chuva no estado de São Paulo. Campo Grande com máxima de 27 graus hoje. E temos Belo Horizonte com máximas passando facilmente dos 30 graus. Belo Horizonte, que foi muito banhado pela chuva nos últimos dias. Agora tem um respiro, tempo firme, temperatura muito alta aí na capital mineira. Tiago Adriana. É isso, a previsão do tempo com a Paula Nobre, que vai voltar na nossa programação. Até mais tarde. Tchau. Tchau.